Bom dia! Eu quero trazer uma dica pra você hoje sobre leitura. Você sabia que a leitura pode melhorar a sua vida? Pode te trazer benefícios? Pode te trazer retornos? Você lendo um livro, você aprende palavras, você aprende um vocabulário melhor, você aprende palavras novas, você tem novas ideias, você tem coisas novas pra escrever, pra falar. Você começa a ter sentimentos novos, a ter coisas novas pra passar pras pessoas. E muita gente não entende o que lê, sabe? E mesmo você não entendendo, você está exercitando o seu cérebro. E às vezes também, você não entendeu na hora o que leu, não entendeu muito. O seu inconsciente, ele trabalha, ele pega as coisas, ele guarda. Você lê, você faz esse exercício. A leitura é praticar um exercício mental. Você trabalha o cérebro, você trabalha a mente, você está guardando algo. E uma hora esse algo pode vir. Você lembra que você leu. A tua mente te lembra. A tua mente traz à tona o que você leu. Então, ler um livro não é perca de tempo. É ganhar. Você ganha em todos os sentidos da sua vida. Mesmo que você não entenda muito. Leia. Leia. Que você vai começar a entender, você vai começar a aprender como saber melhor. E fica tudo guardado na tua mente. Mesmo que você não lembre agora. Fica tudo aqui. Então, leia sempre. Comece a praticar a leitura. Que você só tem a ganhar. Você ficará mais atraente. Porque você começará a expandir a sua mente para as coisas novas. Leia. Pratique este exercício. O exercício da leitura. O exercício da leitura.